The Walking Dead A gente tá nesse beco aqui pra procurar a bateria do carro E tem um monte de zumbi E a Molly ficou maluca E matou, ficou chutando O zumbi médico que tava no chão Né, e vamos A gente vai entrar na garagem agora Pra ver se a gente acha a bateria Eu acho melhor a gente ir rápido Eu só acho Vamos lá Ai, os caras estão Eu sei, calma Ih, lascou a birosca toda Caraca Vai, vai Vai filha, entra Boa Ih, rapaz, esse aí não tá morto não Bom Beleza, passamos desapercebidos Pelo que parece, né Bom, a gente vai procurar a bateria agora Eu vou ter certeza de que não os estragadores saibam dentro dessa porta. Eu posso ver onde a bateria deveria ser. Não tem nada ali. Perfeito. Está piscando aqui, né? Sinal que tem bateria no carro. É. É. Ainda tem uma bateria. Tem chances de ter uma bateria ali. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. É. E eu quero mexer. Acho que eu posso... É. Mas a Molly tem. A Molly tem a nossa picareta ali de diamante, de ferro, de ouro. E eu preciso dela agora. Me pode emprestar seu gancho? É, o nome do negócio chama Ilda, galera. Por favor, se inscreva no canal, Ilda. Eu vou cuidar de você. Você não vai ter um gancho. Eu tenho a sua promessa agora. Não um gancho. Ai, caraca. Ai, ai. É cômico, viu, galera? Isso aqui é muito engraçado, velho. Essa parte aqui. Foi foda. Bom, o Lee esmagou, tirou o negócio ali, né? Vamos ver se o carro vai descer. Vai descendo, né? Espera. Lascou. Galera. Lascou a birosca, galera. Vai ali, vai ali. Vai ali, vai. Vai, filho. Não, é isso mesmo. Não, vai. Vai, pega. Tira. 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 Um com calma. Tira esse negócio. Tira esse negócio. Tira esse negócio. Isso, largou, já era. Pegou, já era. Sim, mas ainda temos um problema aqui. Coloca isso aqui, eu vou cuidar. Ok, segue-me. Vai, né? Lascou. Nossa, lascou. Bonito agora, galera. Como como isso? Sobe, 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 sobe. Boa. Eita, no... Eita. Lascou a birosca mesmo, cara. Nossa senhora. Skyline. Atira, atira lá. Atira lá e a gente vai... A gente vai pular ali. Pega. A mole é muito forte, cara. Que isso? Nossa, velho. Lascou bonito, velho. Ok, senhora. Agora estamos no telhado. Estamos no telhado. É. Pelo menos a gente está salvo, né, galera? Então, isso que importa. Vamos lá, você é um pão? Pelo menos. Galinha? Bom, agora que você está aqui... Seria bom ter asas, né, Lee? Pulou boa, galera. Então, galera, por hoje é só, eu acho. A gente vai ficar por aqui. Se você gostou, deixe aí seu like, seu favorito, tá ok? Um grande abraço para vocês. A gente já teve ação nesse episódio. Fui! A gente vai ficar por aqui... A gente vai ficar por aí. A gente vai ficar por aqui... A gente vai ficar por aqui...